Após o sucesso que foi a primeira Tapes Run, vem aí a Tapes Day Run, no dia 24 de setembro, promoção exclusiva da Academia Japura Sport Fitness, com apoio da Prefeitura Municipal de Tapes. E no dia 23 de setembro, tem a edição da Corrida de Rua para as Crianças. É a Tapes Day Run, mais uma Corrida de Rua, proporcionando o melhor do lazer, o entretenimento e aquela troca de energia que somente a Cidade de Tapes te proporciona. Boa tarde, você já está acompanhando, compartilhando, curtindo e comentando o programa Conexão, que é o programa aqui da Prefeitura Municipal de Tapes. E hoje, eu, Walter Santos, com o Guilherme Chinof, chefe de gabinete aqui da Prefeitura de Tapes, temos uma grande novidade para passar para vocês a respeito do desfile, o tão esperado e tradicional desfile do dia 20 de setembro. Por que, Guilherme Chinof? Qual a novidade deste ano com o programa Conexão da Prefeitura de Tapes em parceria com a Lagoa TV? Boa tarde, Walter. Boa tarde a todos os nossos amigos aí do programa Conexão. Depois do grande sucesso que foi a transmissão ao vivo do desfile de 7 de setembro, né? A Prefeitura, através do programa Conexão aí, uma ideia do nosso colega Júnior de Farias, vamos fazer a transmissão ao vivo também do desfile de 20 de setembro, que vai ser mais um sucesso na nossa cidade. Ou seja, o que o Guilherme Chinof acaba de falar é o seguinte, nós vamos transmitir ao vivo com os bastidores, conversando com as pessoas na rua, entrevistando o pessoal responsável pelos piquetes, passando todo o histórico da Revolução Farroupilha e também o histórico dos piquetes, relembrando qual foi o papel da história de Tapes na Revolução Farroupilha. Tudo isso vai ser destaque numa transmissão especialíssima que a gente está preparando, não somente para a população tapense, mas também para todos os tapenses que estão fora da cidade, que vão poder nos acompanhar através de facebook.com.br Lagoa dos Patos TV. Mais uma novidade para elevar, inclusive, o turismo aqui da cidade, porque todos vão estar acompanhando a nossa cidade de Tapes e os atrativos da namorada da Lagoa, Guilherme Chinof. Sabe que eu escutei de gente, assim, de amigos meus que estão fora, que acompanharam o desfile de 7 de setembro, falando, que bonito o desfile de vocês, muito legal, porque acompanharam através do programa Conexão, né? Então a gente vai espalhar aí para toda a região e para todo mundo o nosso vindo desfile de 20 de setembro, que vem aí, que vai estar muito legal, muito bacana, e quem não vir para a avenida ou para algum ponto da avenida prestigiar, pode prestigiar do seu smartphone, do seu computador, através aí do programa Conexão. Ou seja, estão todos convidados, porque no dia 20 de setembro, a partir das 8h30 da manhã, nós estaremos ao vivo com a primeira cobertura da história do 20 de setembro, tudo ao vivo para vocês, em qualidade de HD, algo que você nunca viu, e nós faremos história junto com vocês. Agora, Guilherme Chinof, a gente vai acompanhar como foi a abertura dos festejos Farroupilhas, vamos ouvir o nosso prefeito Silva Rafael e também saber como será o restante da programação Farroupilha no CTG aqui de Tapes. A prefeitura participa com todos os funcionários e toda a secretaria, envolvidos desde o início desse projeto, que foi o Mala de Garupa na praça. E automaticamente nós levaríamos a chama para a prefeitura, deixamos na praça, porque a praça é o nosso cartão de visitas e onde congrega todo mundo. Sem dúvida nenhuma, foi muito bem escolhido os homenageados, foi a homenagem que a gente prestou a eles agora nesse momento, sendo repetitivo, mas o Vodonato, o Sr. Eduardo e a Ivone representam aqui a tradição gaúcha dentro do município. Um município onde todo mundo se conhece e sabem que aqui cultiva-se a tradição ao exemplo do Vodonato, por exemplo, que é o mais gaúcho dos gaúchos que estavam aqui presentes. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento de felicidade, um momento de confraternização e esperamos que nessa semana tudo dê certo e que não ocorra nada de ocorrências ruins e só boas. É isso que a gente espera nesse momento. Bom, e vamos então à programação. A partir desta quinta-feira, dia 14, a partir das 7h30 da noite, tem a Ronda Cultural da EMEI Irmã Galdiosa e também da Escola Estadual Ginásio Nossa Senhora do Carmo. A partir das 9h da noite, no CTG, tem o Jantar, com aquele cardápio variado, a partir de R$15,00. Às 9h30 tem o grupo de folclore Os Guapos de Camacuã. E às 10h30 da noite tem Tertulha Livre. Às 11h59, tradicionalmente, ocorre a troca da Ronda com os piquetes Dimas Costa e Querência do Rio Grande. Na sexta-feira, dia 15, às 7h30, a Ronda ficará responsável tanto pela Escola Monteiro Lobato e também pela Escola Patrício Vieira Rodrigues. Às 8h30 da noite, apresentação da Associação Cultural Amigos para Sempre, lá da capital gaúcha. Às 9h, claro, começa o Jantar. Às 9h30 tem o grupo de danças tradicionais Anjos da Tradição de Arambaré e às 11 Tertulha Livre. Depois tem a troca de Ronda, indo para o piquete Vodonato e também BOTA CAGADA. No sábado, o que temos? A partir das 8h da manhã, recepção das Prendas e Peões, que vão participar da ciranda de Prendas e Entrever, lá dos Peões. Às 8h30 tem a prova escrita e depois, às 10h da manhã, tem a amostra folclórica Prendas e Provas de Galpão. À 1h30 da tarde, começam as provas artísticas das Prendas e dos Peões. E às 9h30 da noite, aí sim, a apresentação da Invernada Coração Campeiro de Itapes, às 11h, com o Baile Gaúcho, com o Michael Filho e o grupo, que é um resultado da ciranda de Prendas e Entrever de Peões, durante o baile. Logo, logo, a gente passa mais detalhes desta programação dos festejos Farroupilhas, aqui na cidade de Itapes, com apoio da Prefeitura Municipal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho